Com a presença de quase 70% dos deputados, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Stocles Filho, abriu a sessão desta terça-feira. Durante a sessão, foram lidos 14 ofícios de liberação de recursos para o Estado e de prestação de contas de órgãos públicos. E foram aprovados oito projetos de lei de autoria dos poderes judiciário, executivo e legislativo. E foram aprovados também oito requerimentos, dentre eles o de voto de pesar pela morte do taxista Carlos Alberto, de autoria do deputado Fernando Monteiro, que fomentou discussão sobre segurança e redução da maioridade penal no Brasil.